Chegando com uma informação importante, o Cruzeiro está próximo de negociar, o lateral faz também a função do zagueiro Giovani Jesus com o Dallas da MLS dos Estados Unidos. Negociação muito adiantada, uma informação até que foi antecipada pelos colegas do portal Deus Medibre e eu avancei em alguns detalhes. Cruzeiro deve receber na casa de 8 milhões de reais, vai manter ainda um percentual para uma venda futura do atleta, mas repito, a negociação está muito bem encaminhada e o Giovani Jesus que fez algumas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que eu considero de muito potencial, mas chegou esta proposta boa para o clube, boa para o jogador e o atleta vai se despedir do Cruzeiro. Cruzeiro perde aí uma opção na lateral, já está no mercado buscando um lateral, fica no momento com o Wesley e Gasolina, então o Giovani Jesus muito provavelmente nos próximos dias vai se despedir do Cruzeiro, ele tem que providenciar agora a questão de exames médicos, visto também para entrar nos Estados Unidos, mas a negociação repito, muito bem encaminhada por um valor na casa de 8 milhões de reais e o Cruzeiro mantendo percentual do atleta, Portanto, o Giovani Jesus está indo para o Dallas dos Estados Unidos, vai jogar na MLS, está falado pessoal, um abraço e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, obrigado.